Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Vem, filho da p***. Vem, véi. Ah, em cima, em cima, em cima. Boa, GB. Olha a mira do GB, véi. Comeu, 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 comeu. Que isso, GB? Mano, 4x2. 4x1, véi. Olha a mira do GB. Que isso? Que que é isso? Fez o round dele, agora tu faz o teu, cara. Dropa aí, please. Tô expandindo. Olha, vou estudar smoke. Show, show, show. Mano, eu vou tentar varar. Tentar varar o cara da liga e depois picar fundo. Não, eu vou pegar fundo, eu vou pegar fundo. Eu faço smoke uma vez pro mundo dele. O cara varou de volta. Ah, minha. Oh, tem muito cara de prime, ricos. Tem muito cara de prime, ninguém escorrega o prime, véi. 20 sub hoje só, véi. Tá tudo errado, mano. Ah. Ah, tá de brincadeira, mano. Essa jogada não funciona, mas 2020 já, hard. Acho que eu não consigo não ter dinheiro. Vai clicando com o botão 1. Ah, Lê, sei que sentar, é muito fácil, Lê. Muda isso aí, na moral, véi. Vamo lá, é agora. Dois minutos. Car... Fica aí, fica aí, nada mudou. Olha a Kami, velho. Ela é muito tryhard. Nossa, a Kami tá tryhard. Vamo botar um fogo na Kami? Acho justo. Calma, vaso ruim não quebra, não. Beleza. Beleza. É isso que a gente tá fazendo, Kami. Que pariu, Kami. Eita! Que isso? Que isso? Ela tá roubando essa filha da... Ela tá roubando demais, velho. Ela usou o Noclip. Ela tá usando o Noclip pra fugir, velho. Alguém saiu voando na minha tela. Olha que isso aqui. O outro não vou derrair, pra favor. Tô cego. Tô cego maluco ainda, vem me flechar. Tô cego maluco ainda, vem me flechar. Não entende. Apai... E aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Um HS. Oi. Meu, o Gigão. O Gigão, se eu fosse pra lá, a gente ia morrer. Me deixa nesse carro, confia, confia. Isso é jogo, isso é jogo. Não, não. Vai embora, vai embora. Eu te dei a visão. Te dei a visão da velocidade. Vai embora, Gal. Gal, é você de novo. Eu te dei a vida. Vida, Gal. Vai embora. Você me tirou a vida, eu te dei a vida, Gal. Eu sempre quero um carro a mais, né? O que é que eu vou fazer? Olha a bala de cão, Gal. Passa, ninguém passa. Tô cheirando. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, prateleira. Cheguei, cheguei, cheguei. Mano, eu tô invisível, velho. Ninguém passa aqui nessa p***. Ninguém passa. Não empurra, não. Não empurra. Vai embora, vai embora. Mano, não. Não, não, não. O que que tá acontecendo? Vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá assim, ó. Vira, vira, vira. Isso, isso, isso. Meu Deus. Mano, para de se mexer. É o melhor disfarce, galera. O melhor disfarce é o meu, tô invisível. Abre a bolsa de churros. Meu Deus. Eu não quero conseguir o vestido. Mano, tem alguém aqui no meio. Rouba a mão, Ale. Ale, rouba a mão. Aaaaaaah. Eu mexi sem querer. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal, família. Eu mexi sem querer. O negócio é pegar muita cura e se posicionar. Tem um minuto. Que isso? E essa... Alguém consegue chegar em mim rápido, velho? Eu caiu, velho. O jogo bugou, velho. Consegue chegar alguém? Tem que ser, velho. Tem que ser, velho. Mano. Eu vou sair correndo. Tem um minuto, tem um minuto. Mano, tem que ser mais próximo. Já saí correndo. Eu tô muito longe do Galo. Vai lá, vai lá. Achei pra esquerda aqui que não tinha casa onde jogou. Só vamos se ligar numa coisa. Não vamos ficar naquele perrengue de safe de novo. Que a gente ficou... Ah, não. Agora tá lindo. Ah, não. Aí, ó. Aí, ó. Vem cá, BT. O jogo bugou de novo, velho. Aí. BT, só vai. Eu fui pra escola, tá? Pegou. Teve duas bugs ainda. Muito triste, velho. Olha a jogada do Jonzeira, sem maldade. Ô Jonzeira, você tem que ser banido dos servidores Gamer's Club, irmão. E agora? Agora que eu vejo. Eu não vejo essa. Eu não sei a distância que é das eu, Jonzeira. Noooosssss. Valeu, valeu. Consegui passar pelo fundo aqui o suave. Agora é o negócio do banheiro. É. Do lado o cara vai strafar aí com faca na mão. Ah, com mais... Ai, dois pilonais. Ah, não, velho. Smoke, smoke. Precisa não, Flux. Ah, vai que vai, então. Boa, boa, boa. Nice, valeu. Nice, valeu. Nice, valeu. Nice, valeu. Nossa. Sem saída. Sem saída, sem saída. Nossa. Eeeeee, tá louco, mano. O que é isso? Eu quero dizer, Stefan, ontem, eles tinham uma... O que? Oh, não. Oh, mano. Oh, não. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. O que é isso? Você tá zoando? Ah, que flash foi A, não, velho. Aqui eu avisei que eu não sabia. Pelo amor de Deus, a flash... A flash foi lá na parede, lá na frente. Você tá de brincadeira que você tacou uma flash dessa, velho. Tem B. Bombeiro tem... O que é isso, velho? A flash parece um foguete, velho. Quem não sabia dar uma resposta certa, velho. Tá churrito. Sai pra lá, ô. Faca nele, viadinho. Ah, pelo amor de Deus, pô. O cara fica girando que nem um... Yo-Yo. No ar. Fala, eu me respetando. O Ferb, precisa da DRKZ, então... Caw! Calma, a gente coloca um. Felp, salou. Não, esse taser dele aí, que que é isso aí, cara. Tem base de novo, velho. Entrou rush. Fala, fala. Matei um beijo, um beijo, cara. Entrou a beijo. Ai, meu Deus. Vou bangar. Fala a boca, tá bom. Olha um cara aqui, ó. Isso, lindinho. Matei ele. Mouse 1. Quando passar nesse cruzamento, você joga. Eu vou ficar tão forte. Eu joguei um pouco depois, tá ligado? Passa o bombeiro, passa o bombeiro. Aí, às vezes, quando você tá ensinando, as coisas dá errado. É um pouquinho antes, ó, do cruzamento, ó. Entendeu? Aí, só que agora eu errei a direção. Mas é isso, você tem que entender, ó. Dentro do bombeiro. 5-5-1, sanduíche, sanduíche, sanduíche. Hum, dentro da escada. Que? Que? O que aconteceu, mano? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai. Nossa. Que... 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 TEMNÃO!!! Top me Nossa Vamos top me Me top Me top Me top I have him X 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